Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar não tem mais arrepio 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 Melhor terminar não tem mais arrepio